O prefeito Bruno Siqueira visitou no último sábado o distrito de Sarandira. Acompanhado por autoridades e lideranças comunitárias, o chefe do executivo verificou as melhorias implementadas no distrito, como antenas de telefonia, a manutenção constante das estradas e iluminação e ainda a ampliação das linhas de ônibus. Bruno também visitou a igreja do distrito, que passa por obras. O presidente da Associação de Moradores de Sarandira reforçou as melhorias que a prefeitura tem levado à comunidade. Há dois anos atrás era de uma maneira esquecida. Com a gestão Bruno nós temos sido bem atendidos, com a Delurbe, Empave, Secretaria de Obras, você mesmo pode perceber, o distrito está todo limpo e com a gestão Bruno é outra coisa. A gente está muito satisfeito e está funcionando. A gente está muito atendidos, com a gestão Bruno é outra coisa.